O Novembro Azul é uma campanha de conscientização realizada por diversas entidades no mês de novembro, dirigida à sociedade e, em especial, aos homens, para a conscientização a respeito de doenças masculinas, com ênfase na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de próstata. O câncer de próstata é o segundo mais comum entre homens, ficando atrás apenas do câncer de pele, não melanoma. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata, segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional de Câncer, INCA. Todos os homens precisam fazer os exames de PSA, antígeno prostático específico, a partir dos 45 anos. Visitas anuais ao urologista evitam que o homem seja surpreendido com um diagnóstico de câncer de próstata avançado. E você, quando foi a última vez que visitou o seu urologista e fez seu check-up anual? Amaral Costa, 65 anos, ouvindo você!